Oi! Olá! Já começamos o vídeo! Eu falo oi gurias, vamos juntas? Oi gurias! Tudo bem? Hoje a gente tem um evento da nossa assessoria. Chique. Muito chique. Desculpa, é a mesma assessoria da Tássia Leopoldeia. Sim. Mais chique isso. Que vira a nossa BFF no passado. Ai sim, na festa gurias, vocês lembram? Tá, peraí, eu tô confusa. Eu olho pra onde? Tá, tu pode olhar pra cá, que é onde é a câmera, mas de vez em quando eu olho pra mim. Esse negocinho embaixo desse buracinho. Isso, eu tenho aqui o negócio de áudio, ó. É tipo, reto. É que tem muita luz, gurias. É que tem muita luz. Vocês perdoem a gente se a gente olhar pra tela, tá? Tudo bem. Isso. Até porque, ó, já tô olhando errado, mas assim, até porque não temos espelho. Exatamente. Não sei como é que a gente vai se enxergar. Exatamente, exatamente. Eu tenho... Ah amiga, eu tenho tipo assim... Ah, eu também. Eu tenho alguma coisa micro também. Porque vocês falam pras maquiadoras, influenciadoras que lançam produtos, botar produtos com espelho. É bom. Só que o que adianta? É bom. Ai, eu vou... Bruna Marius, eu te amo. Não, eu vou falar aqui, ó. O que adianta? Se a embalagem é reta. Eu queria que ela abrisse completamente, tu entende? Ah, Serena. Porque assim, eu não sei, eu tenho uma aflição. Realmente. Eu gostaria que fosse assim, não assim. Realmente. Então, eu tenho duas paletinhas com espelho. Tá, obrigada. Vai ter que ser. Porque eu tenho só nesse acerto com espelho aí, não vou conseguir trazer tudo. Conta um pouquinho da roupa que tu vai usar e do mood que tu quer usar na make. Conta. Então, assim, ó. Tem um dress code, é fácil. Dress code é preto e ou brilho. É. É, tá no convite. Tá. Eu tô com uns dois dress code aqui só. Tá no convite. Tá. E assim, preto e ou brilho sou eu inteirinha. Porque eu amo preto e ou brilho. Embaixo tava escrito bye cacaranjos. Tá ouvindo? Isso é o limite. Só voltou ali, né? O toque final. Enfim. Tá. Daí eu vou com um corpete de brilho, uma calça de alfaiataria preta. E aí, pra dar um toque diferente, vou usar o escarpo dourado e acessórios dourados pra dar um choco. Tu vai usar aquele brinco gordão ali? É. É um naco, assim. Outra cabeça aqui do lado. Sim. Eu achei muito. E aí a minha ideia é fazer uma maquiagem dourada. Eu, sim. Geralmente faço maquiagens muito práticas. Tá. Mas eu trouxe uma sombra dourada que eu adoro da Nars. Eu só preciso achar pra mostrar. Pera aí. Eu adoro as sombras da Nars também. É uma que, cara, ela é quase um... Tipo, ela é quase em pedaços. Ai, que linda. Ela, tipo, tem que botar um dourado embaixo porque ela fica em pedaços mesmo. Eu trouxe aqui, ó. Isso. Douradão. Douradão. Só que eu não sei bem o que eu vou fazer. Vou usar ela. Tá. Eu acho que é linda. Eu vou fazer uma coisa mais básica porque eu vou usar toda de paitê, inclusive a calça. É a mesma calça que eu usei ano passado e eu usei uma vez só. Maravilhosa. Ninguém lembra? Não, ninguém lembra. Não tem problema. Absolutamente ninguém lembra. Lembra a única festa que eu fui na minha... Não, ano passado. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu vou usar uma calça de paitê, um topzinho tipo paitê, um blazer branco e um salto pink. Pink com plumas. Com plumas. Porque a Tainá é uma salto sebácea. Eu não sabia escolher entre o paitê, o estrago do brilho ou a pluma. E aí, eu tenho uns brincando. Tá tudo bem. Tá, tudo bem. E aí, eu vou fazer uma maquiagem mais básica. Mas assim, o meu básico, né? Gurias, uma pele bem bonita, iluminada, um batonzinho com gloss e provavelmente só cílios puxíssimos e a gente vai vendo. Quase, vai vendo. Ok? Vamos lá? Ok, ok. Bruma da minha amiga Amanda Pastore Beauty. Eu vou usar meu hidratante Cacarys Beauty. Ai, amiga, você tem uma linha. Sim, quem quiser ir lá ver a arroba Cacarys Beauty. Se tu quiser experimentar, trouxe as coisas. Vou experimentar. Eu trouxe as duas da Amandinha, mas aí eu uso de óleos dela. Ai, é linda essas embalagens lá. Ai, que fofo. Ai, maravilhoso. Eu amei a logo com... É tipo um brilhinho assim, né? É, é um shiny. Uma coisinha. Eu achei lindo também. Vou usar o teu, então. Hidratante facial com vitamina C, nano-entapsulada. É, e essa é a urânica. Porque a vitamina C que é melhor é a nano-entapsulada. Que legal. Exatamente. Sim, que ela só ativa quando tu espalha, não é uma coisa assim? É, não sei direito. Tá. Na época que a gente lançou, eu sabia tudo certinho. Agora, só que esse produto aí já tem... Sim. Então, eu não lembro exatamente dos detalhes, mas sim, é a melhor. Nossa, o cheiro bom. Mas não é, eu acho, quando espalha. Não é isso. Não é isso que é o rolê. Porque o que eu entendo de nano-capsulada é que a vitamina C ela oxida muito fácil, né? Sim. Então, ela tá como se muito grosseiramente, gente, dentro de alguma coisinha. Então, quando tu espalha, ela meio que, assim, mais grosseira que isso não existe. A química falando. Não, e eu que deveria saber. Eu que deveria saber. É que quando a gente foi fazer esses produtos, que os primeiros, tem dois produtos na minha linha que tem vitamina C. Sim. E aí, a gente fez todo um estudo sobre isso e escolheu a vitamina C de menor qualidade. Não, e assim, não é tu que tem que saber exatamente. São as pessoas que produzem. Sim, as pessoas que produzem. Mas eu sabia que a vitamina C é o uso indicado. Que é uma farmácia super popular e popular de popularidade mesmo aqui do Rio Grande do Sul. Tem em outros estados também? Não. É só aqui, mas a gente não via pra todo o Brasil. Tem vários prêmios. Super legal. Isso. Tá. Bora. Eu não trouxe primer, porque geralmente eu não uso primer. Então... Esse hidratante tem uma carinha de quem fica bom antes da maquiagem. Eu amo ele. Eu amo ele pra tudo, né? Ele, inclusive, é o produto... Esse dela aqui. O que que é isso aí? Pros olhos? Isso, com brilho. Tá, mas fala o que tu vai falar. Senão elas vão me matar. Esqueci. Ah, lembrei! Que, inclusive, esse hidratante é o produto mais erradito de Kacarj's Beauty. Porque, realmente, assim, as pessoas que usam acabam comprando de novo. Porque, assim, ó... A ideia de Kacarj's... Eu sempre gostei muito de cuidar elas com a pele, tá? E eu tive um milhão de problemas de pele, que vocês podem imaginar. Eu tive espinha, eu tenho rosácea. Eu tenho, tipo, tudo que vocês podem imaginar. Então, eu sempre cuidei muito da minha pele. E eu sempre tive essa ideia de querer democratizar os cuidados. Porque todo mundo fica achando que é complexo, que é isso, que é aquilo. Sim. E que é caro. Exatamente. Então, Kacarj's Beauty tem qualidade boa, com custo bom, tá? Então, por exemplo, esse hidratante, ele custa R$64,90. Tá? O produto mais caro atualmente é R$69,90 da nossa linha. Que legal. E tem que ver em quanto? R$60 gramas. Isso, ele dura bastante. E aí, o que eu tava falando. Ele é o mais vendido, porque, justamente, ele é porta de entrada, assim, pra começar a cuidar da pele. Ele cuida muito bem. E ele tem essa textura que é bi-gel. Ele é meio gel e meio creme. Então, mesmo que ele faz a ação de hidratar bastante, ele espalha muito bem e seca rápido. Então, a galera compra e quer usar de novo, de novo, de novo. E, assim, por isso que a gente vende bastante. Que legal. Parabéns. Agora, eu preciso testar que base eu vou usar. Por quê? Eu estava com o alto bronzeador, não estou mais, não sei que cor eu estou usando. Eu estou usando o Oil Shine Rosé, pra deixar a minha pele mais blindadinha. Nossa, essa luz, ela dá até sombra. É até difícil de ver a cor das coisas. Isso aqui está escuro pra mim? Não está escuro pra mim? Não. Desapareceu. Então, é isso mesmo. Mas não passou um pouquinho? Mais? Não, acho que não. Eu passei um tanto assim, não passei. Tá, então desapareceu. Não passei? Vamos passar mais um pouco pra ver. Não, é essa a cor? Ah, é essa a cor. Porque eu acho que eu ainda estou com um pouco de alto bronzeador. Esse aqui... Peraí, deixa eu fechar, porque está tudo vazando. Eu não sei que cor é essa, porque eu não sei onde diz a cor das bases da Nina. Aqui em cima. Ah, não, não está aqui na cor. Eu acho que embaixo, eu acho que o meu era aqui, ó. E saiu. Enfim, é uma base da Nina. Eu acho que é L10, alguma coisa assim. Alguma coisa. Eu adoro essa base da Nina. Eu vou usar da Nina também, só que a Daily Tint. A minha é a 05. Mas essa eu peguei a 10, eu acho. Peguei um pouquinho mais escura, né, gurias? Pra eu... Que linda. Essa é a nova dela. Ah, eu não sou... Gente, assim, ó. Eu gosto de maquiar, mas assim, eu não sou a pessoa insider do mundo da maquiagem. Faço o que posso. Posso pouco. Não, eu posso médio. Mediano. Sim, você está sempre impecável. Não. Ah, sim. Mas assim... Está tudo bem. Olha. Eu estou só escurecendo um pouquinho. E aí eu vou descer pro pescoço um pouquinho. E a vida. Ela é muito linda. A gente tem truques. Agora sim, por que a gente não jogou? Ai, guria. É pior. Eu acabei de ver que a gente está com o jogo da... Não. Irã e Estados Unidos. 1 a 0 pros Estados Unidos. E quem vê, eu só não vejo o jogo do Brasil na Copa, né? Porque o resto, simplesmente, não me interessa. Tu não viu o jogo do Brasil. Eu vi só o jogo do Brasil. Ah, tá. Porque a Copa, pra mim, é o dia do jogo do Brasil. Não, o pior é que eu deixo a TV ligada e eu vou vendo. Porque eu gosto... Eu não gosto de futebol, mas eu adoro a Copa. Então, assim, a Copa, eu vejo tudo que eu posso. Eu acho mal. A Copa, pra mim, a Copa é o dia do jogo do Brasil. O Brasil saiu da Copa... Acabou. Acabou a Copa pra mim. Acabou a Copa. Ah, eu acabo a empolgação, realmente. Se o Brasil sai, acaba a empolgação, mas... Aqui é legal. Ai, tampou aqui é amarelo, mas tudo bem. A vida é assim mesmo. Que eu não queria... Dessa vez, que eu tava com mala pra despachar, eu não quis trazer muita maquiagem. Oh, my God. Parabéns pra mim. Pra quê? Deixa eu chegar a TV. Deixa eu chegar a TV. A gente tá trabalhando no fundo. Tá. Uma camadinha. Deixei. Tudo bom, ele caindo. Tudo bem. Vou usar o corretivo da RK, que eu amo. Sou alucinada nele. Ai, o cheiro. Tipo assim, é um cheiro mó de química, tá ligado? Só que é bom. Não é o cheirinho, tipo, teu hidratante que tem um cheirinho específico. Eu amo o cheirinho. Vou botar uma técnica assim aqui. Eu gosto muito quando o produto tem cheiro bom. Ah, e tu foi maquiadora, é? Fui. Mas, tipo, maquiadora amadora. Como assim? Tu iniciou o processo, mas... Não. Não, é que assim, ó. O que que acontece, tá? Eu fiz duas faculdades ao mesmo tempo, tá? Eu fiz o Direito e o Jornalismo ao mesmo tempo. Capaz. Sim. E todos os meus colegas, tanto do Direito quanto do Jornalismo, faziam o estágio remunerado. E ganhavam um dinheirinho. Aham. E eu não tinha condição, porque não tinha horário pra fazer isso. Porque eu fazia um da manhã, outro da noite. Os estágios remunerados eram todos, tipo, a tarde toda, de todos os dias. E se eu fizesse isso, eu não tinha como fazer nada. Nossa, e tu te formou nas duas? Me formei nas duas. É, eu me puxei. Mas por que isso? Muita gente tava exigindo. Não, porque o pior é que foi que eu quis. Porque assim, ó. Eu sempre quis o Jornalismo. Só que eu achava que eu não tinha capacidade de escrever, porque eu era boa na redação. Não, assim, assim. E aí, eu gostava de ter no Direito, então eu resolvi entrar no Direito. Aí, eu disse assim, não, mas eu gosto do Jornalismo, eu vou fazer igual. Sim. Aí, eu entrei no Jornalismo, aí fiquei nos dois. Gente. E aí, tá, mas aí como eu não podia fazer ficar de remunerado e eu queria ganhar o dinheiro, e eu sempre fui aquela guria que maquiava todas as amigas, comecei a ter o canal no YouTube, blá, 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 blá. Eu fiz um... Eu comecei a maquiar na domicílio. Que legal. E depois eu fiz um cortinho na minha casa, onde eu maquiava, pra ganhar uma grana, entendeu? Ai, você pode testar esse corretivo? Claro, qual tu quer? Eu acho que o que tu... Esse é da Riká e esse é da Xen, eu acho. Tem que ver qual é a cor. Ou da Shopee. Os dois também cabem. Tá, vai ficar bom. Aí, eu fiz uma salinha lá em casa, pra eu maquiar, e maquiei durante muito tempo, muito tempo antes, durante um pouco. Só que assim, tipo, eu sabia que era uma coisa transitória, entendeu? Eu nunca fiz formação de maquiagem, porque eu sabia que não era uma coisa que eu queria pra minha vida. Eu queria era ganhar um dinheiro, hein? Então eu fiz. Só que aí, logo que a internet começou a render dinheiro, eu parei de maquiar. Que legal. Porque maquiar, eu sinto, tá? Que é uma coisa que me sugava muito. Energia. Ai, que trabalha bastante com pessoas, tipo, ali, né? É, e tu conversa com a pessoa, e tu tá muito perto da pessoa, é muita troca de energia, sabe? Eu já fazia muita coisa, porque eu maquiava enquanto eu tava fazendo as faculdades. Sim. Naquela semana de semana. Então, tipo, eu tava... Quando eu parei, eu parei no último ano das duas faculdades, eu não tô enganada. Não me lembro. A linha temporal da minha vida, às vezes, é um pouco confusa. Sim. Se confunde de tanta coisa. É. De tanta coisa ao mesmo tempo. Aí eu parei. Porque logo eu terminei as faculdades, comecei a ganhar dinheiro com a internet. E aí eu parei de maquiar. Não foi isso? Eu também. Depois que eu saí da faculdade, né, me formei, que eu comecei, consegui me dedicar melhor a... O que que tu fez? Eu sou formada de administração. Ah, eu já sabia. E aí, quando me formei, que eu consegui me dedicar melhor. Na cor, né? Sim, porque eu era maquiadora. No sábado, eu trabalhava de segunda a sexta, CLT, e todo dia, à noite, eu ia pra faculdade. Então, eu gravava meus vídeos no domingo, assim. Domingo, eu era o dia de gravar e de editar os vídeos da semana. É. Essa época da vida é sempre puxada. Mas também eu lembro que, assim, ó. Eu lembro que quando eu tava pensando em recesso das faculdades, ou no início, eu não lembro exatamente, eu lembro que eu tava na dúvida, porque era muita coisa e tal, e eu fui falar com meu pai, e meu pai falou assim, Carolina, essa é a época da tua vida que tu tem energia pra fazer. Aham. Pra te esforçar. Meu pai falava mais a coisa. Então, faz. Se tu quer, faz. E eu digo. Tá bom? Sim. Imagina agora nós fazendo faculdade, duas faculdades. Que caralha. Não consigo ler um artigo, tem que parar pra tomar um café no meio. Tô usando esse pozinho aqui. A Mariana Tchubiur, sabe quem é? Não. Mariana Smith. Mariana Smith. Sim, eu sei que tu vende na Cefra, mas não sei quem ela é. Exatamente. Eu amo ela. Sério? Eu amo ela. Mas da onde? Porque eu acho ela engraçada, ela tem um humor que eu gosto, ela é única, ela é uma pessoa única na vida, sei lá, enfim. E aí, na verdade, eu comprei há muito tempo até... Mas ela é blogueira ainda? É blogueira, e é legal porque ela é um pouco mais velha, acho que ela deve estar perto dos 40, assim. E ela faz conteúdo que eu acho diferente, ela fala muito sobre Netflix, sobre novidades Netflix, ela faz review de tudo que tu pode imaginar, ela às vezes, tipo, review review de colchão, review de lençóis, qual é a melhor? É muito legal, é muito divertido. É aleatóriozão, assim. Aleatóriozão. E ela tem a linha dela, a maquiagem ela não tem muito, ela só tem esse pó. Não, ela tem uma bruma, não tem, sei que é da vinho. Eu lembro. Ela tem mais cuidado com a pele do que... Ah, desculpa, entendi. Do que maquiagem, entendeu? Sim. Só que ela tem esse pó, e eu lembro que eu comprei uma vez e eu gostei, e eu falei bem do pó, e ela me enviou esse depois. Ai, que amor. E eu gosto bastante, é um pó que é feito pra área de óleo, mas eu uso em tudo e é isso aí. Sim, com o compacto bem fininho de certo, bem bom. É, exatamente. Eu vou usar um iluminadorzinho, esse aqui. Ah, eu usei a paleta da Visela, gurias, a 01. Meu Deus, tu já tá contornada, já tá de blush? Sim. Gente. Ai, acho que eu trouxe a cor escura, Gold Divine, parabéns pra mim, trouxe a escura. Tá tudo bem, vamos botar. Já vou botar escura mesmo? Pô. Ai, Jesus, tô atrasada, tô me sentindo atrasada, tô me sentindo impressionada. Mas o que que falta? Tudo. Que tudo? Eu não sei lei, é pele. Ah, tá. Eu já sei lei, porque eu não consigo ficar nervosa. Gente, eu não trouxe pincel de contorno? Tá lá, ó. A novinha de base? É. A novinha de base? Graças. Tô usando a paletinha da Ruby Rose. E agora eu vou pegar o iluminador da Visela, pra dar uma clareada no outro. Só na bordinha, lembra, né? A gente tá esfumando o iluminador dele. Pontinho do nariz. Isso aí. E aqui, ó. Ai, queria muito ter pego o espelho. Pois é, não. Vacilei. Eu também, tá vendo? O que que tu tem de blush, hein? Vou pegar um pouquinho desse rosinho. E esse aqui também, ó. Que é mais laranjinha. Eu gosto muito desse. Ai, gosto de rosa. Deixa eu ligar mais para o ladinho. Testa eu tenho, então é necessário contornar. Testa eu tenho muito. Queijo eu tenho pouco. Ai, fica um rostinho bem fofinho. E aí, gurias? O que vocês estão fazendo por aí? Tem que contar nossas expectativas para a festa. Eu falei já no meu vídeo, mas a gente tem que falar aqui também. Ai, divulga, Minga, teu YouTube. Ai, é verdade. A gente tá gravando esse arame comigo lá para o meu canal também. Aqui a gente vai focar mais na maquiagem, mas no meu canal eu mostrei um pouco. Lavando o cabelo, fazendo chapinha, as ideias dos looks, enfim. Geralmente, eu vejo o seu arame comigo e eles têm um pouco de tudo. É meio vlog. Então, a gente tá gravando para lá também. E a gente falou no outro vídeo também que a gente tá bem animada para essa festa. Porque a festa do ano passado foi muito legal. Inclusive, a gente se conheceu na festa do ano passado. Logo bateu o santo, assim. Enfim, eu tô bem animada. E eu acho que essa festa vai ser mais banalada do que ano passado. Porque ano passado foi de final de ano. Já foi muito legal. Tipo, eu acho que nem a Mari tinha noção da proporção, né? Tipo, eu acho que foi mais legal do que todo mundo esperava. E daí, eu acho que ela tá investindo mais ainda para essa festa ser mais legal ainda. Ah, mas vai ser tudo. Tudo que eles fazem é com muito zelo, né? É. Porque são muito zelosos. É. Inclusive, a gente tá de sugar baby, né? Como sem sugar baby? A garapa a gente... Ah, é verdade. Sim, nós estamos dando bancadas. Uhum. Bancadas. Não, assim, eu já era fã da MZ e da Mari antes de estar na agência. Sim, e depois que tu entra, tu admira ainda mais. Exatamente, porque é todo um trabalho maravilhoso e impecável que, assim, nos propicia a alcançar lugares mais longe do nosso trabalho. Muito legal. Mais um publi aqui. Um publi pra MZ Creators. Ah, então, elas merecem. Tô fazendo aqui a sobrancelha. Eu sempre uso esse trio aqui, que é da SP Colors. Eu sempre misturo essa e essa. Hum, não conheço esse. Cara, eu tenho isso aqui há muito tempo. Tipo, o teu delineador da England? Não me fala. Não vamos, não vamos, não vamos, como é que? Não vamos expor. Ai, que horror. Não, boa falar, que eu sou essa pessoa mesmo. Quantos anos? O meu delineador da England tem uns... De seis a oito. Caralho, e ele vence, tipo, pós-doze meses abertos. É, produtos líquidos, né? Mas, assim, né? É que, assim... O que que acontece? É que eu postei no meu último cerrão comigo do meu aniversário, usando esse delineador, que eu peguei lá o Duraline, que é tipo... Como é que é um Duraline? O produto é um... Ele é um diluidor, né? Diluidor, exatamente. E aí, fiz funcionar o delineador que estava seco e pobrezinho antigo. Mas é porque eu tenho extensão de cílio. A minha pobrezinha tá meio desfalcada, porque essa viagem não estava programada, não fiz a manutenção antes de vir. Aham. Segurei a audiência. Tá. E aí... E daí, enfim, tem a extensão de cílio. Porque a extensão de cílio eu praticamente não faço o delineado mais. Porque é ruim fazer delineado em cima da extensão. Porque é ruim depois usar, tipo, cleansing oil ou produtos, assim, muito oleosos pra tirar delineado, porque prejudica a durabilidade da extensão. Ah, capaz. Entendi. Entendeu? Por isso que eu uso muito pouco delineador. Então, eu não tenho que comprar delineador, porque já faz bastante tempo que eu uso extensão. Pode cortar os pezinhos aqui, se tu quiser, tá? Não tem problema. Tá. E aí, enfim, é isso. Aí, quando eu precisei do delineador, eu tive que pegar a ressurgida, cinzas, o da Inglot. O delineador que tu... Da época que eu era maquiadora. Ah... Tá, mas tu era uma maquiadora top, então? Porque esse... Bom... O que que tu tava falando? Do delineador... Ah, tu tava falando que eu era uma maquiadora top. Hum. Assim, eu não era uma maquiadora... Grandes coisas, assim, na verdade. Mas eu tinha alguns produtos bons, mas não eram assim... Não eram assim, sabe? Porque, na verdade, é muito fácil tu investir... Fácil não, tá? Mas é mais fácil tu investir num... Não, porque fácil não é fácil. Nada é fácil nessa vida, entendeu? Mas, tipo, é mais fácil tu investir num delineador da Inglot do que, tipo, pagar 10 cores de base da MAC. Ah, sim. Entendeu? Então, tipo, eu não tinha as melhores bases, porque base eu precisava ter um monte, entendeu? Mas o delineador da Inglot, tipo, eu fui numa viagem, comprei e ele durou uma vida. Inclusive até hoje. Inclusive até hoje. Vou usar o pózinho Skin Powder, na cor Unique Quartz, da Bruna Tavares. Não sei, gurias, o meu celular desligou a câmera. Nós não entendemos. Tomara que não desligue mais. Não entendemos, mas a gente vai ter fé que vai... Agora vai. Agora vai. Que não vai parar mais. Eu tô sentindo que essa sobrancelha tá estranha, mas é o que temos pra hoje. É que essa sobrancelha é feia. Esse meu lado do rosto é o lado bonito. Esse é o meu lado, esse lado direito é o lado mais prejudicado. Todos temos um lado preferido, tu não tem? Eu tinha, agora eu não tenho mais. Sério? Uhum. Tu embelezou o outro também? Eu comecei a me ver com outros olhos. Não, foi um exercício muito natural. Na verdade não foi natural, foi uma coisa muito esquisita. Eu fui fazer uma foto, inclusive hoje o fotógrafo é meu amigo. E cara, ele cismou em tirar foto só do lado que eu odeio. Qual é o lado? O lado da pinta que eu gosto, o lado da pinta que eu não gosto. Tá. Não gostava, né? E ele tirava só foto desse lado. E eu pensando, né? Caralho, eu vou ficar horrível nessas fotos. E aí quando eu vi, eu falei isso pra ele no final da sessão, ele, nossa, é o teu lado que eu achei mais expressivo. E eu... Tá. E aí quando eu recebi as fotos, eu adorei. E daí depois daquilo, nunca mais. Agora eu gosto dos dois. É, tu internalizou. Internalizou. Eu tô usando o gel pra sobrancelha da Dylos, que é dos meus preferidos. Eu tenho uma coisa com gel pra sobrancelha que já testei vários e eu acho que esse da Dylos realmente é um dos melhores. E esse aqui já desceu? Já. Não gosta? Gosto, mas tipo, considerando que esse aqui... Não, não tô dizendo que esse é melhor. Tá. Mas não acha que ele seja muito melhor e ele é muito mais caro, tu entendeu? Entendi. Então eu acho que vale a pena esse aqui. O que já tá aqui? Agora já passei. Já tá dura, já. Já tá dura. O que que é isso aqui? Vou usar isso aqui. Da Visar. Isso aí é... Iluminador. Isso. Cadê o meu pincel de iluminador? Tô passando bastante pozinho, migas. Eu gosto da pele bem... Eu esqueci de trazer os meus pincelos. Qual o que eu usei de iluminar foi... Talvez eu passe com o dedo. Pode ser esse aqui, ó. Não foi esse que eu usei, mas eu não achei. Ah, eu passei esse aqui, se tu quiser. Eu já sujei. O que tu preferir. É lindo, né? Posso dar uma esparelada? Dá. Dá uma esparelada. É, eu esse... Meu lado direito, eu realmente não gosto muito dele. Eu acho ele todo mais caído. Nossa. Coisas da vida. Ó, eu vou usar esse aqui. Esse aqui é mais... Cara, ele é mais laranjinha, mas eu sinto que ele não fica tão laranja em mim. Mas ele não fica tão rosa também. Ele fica meio termo, ó. Eu gosto disso. Não fica bonito? Não. Ele é meio marronzinho. Não. Agora, o olho. Ai, não sei. Também eu volto só no canal de Tainara Reis pra fazer uma maquiagem assim. Só que ao mesmo tempo eu tô com pressa, porque eu tô fazendo rápido. Eu tô aqui, ó. Não, amiga. Me ter o tempo. Não, por favor. Ai, meu Deus. Não é rápido. É que ainda tem tanta coisa que eu vou fazer. É? Sim, vou retocar o blush, retoque o lubrador. Ah, que retoca tudo depois? Sim. Por quê? Porque eu gosto do processo. Por que é bom? Eu faço com calma, assim. É rápido. Tá, tudo bem que dá mais 30 anos, né? Mas, tipo... Mas, tipo... Vou usar um pouquinho disso aqui, porque tá carimbando muito na palma. Às vezes eu não consigo esfumar direito. Achei legal? Cada um com uma técnica, né? Ah, dizem que gruda mais, tu não sei lá. Mas depois fica pra mim e eu sinto que fica tudo acumulando, me incomoda. É, a tua palma pode ser mais oleosa. Então ela precisa de um seladinho. Eu não acho que a minha palma seja oleosa, mas eu acho ela um pouco gordinha, sei lá. Sei lá. Sei lá. Essa aqui é a paleta da Letícia de Paula? É, pode usar. Chique. Não sei, não sei o que eu queria fazer. Eu acho que talvez eu usei alguns dourados, mas eu acho que eu vou usar o marrom da Fran. Eu gosto da paleta. Sabe? Uhum. Eu gosto. Deixa eu pensar. E eu tenho que ir lá no banheiro. Vai. Pra pegar o... Que pincel. Ah, e o meu sabonete coisou, lembra? Eu te falei? Ah, sim. O sabonete dela vazou, não é necessário. Ah, mas não tá aqui. Ué. O quê? O meu pincel que eu lavei. Qual é o pincel? Pincel de boca. Ah, é tipo língua de gato? É. Nossa, minha bica da teta na câmera agora. Na intimidade. Na intimidade. Vou começar com esse aqui, ó. Achei. Gurias, eu vou fazer um contorno nos lábios com batom da Fashion Mimi, que se chama Fashion Mimi. E vou usar o Gloss da Mars, que tem esse efeito rosado. Só que eu acho que esse vai ficar escuro, então vou misturar um pouquinho com um corretivo aqui na minha mão mesmo. Porque eu não trouxe um batom nude mais claro. Ah, tu quer... Ah, eu citei batom nude, mas só dá lá. Não, não. Eu uso aqui, não tem problema. Eu uso muito pouco batom líquido hoje em dia. É, eu tava até conversando com o pessoal, eu tô gravando um novo curso, né, e eu tô falando do batom embalo de novo. Eu amo o batom embalo. Ele tem uma textura diferente. Eu acho gostoso. Gosto de aplicar, gosto do jeito que ele fica na boca. Eu só uso batom líquido, eu quase que só uso batom líquido quando eu vou botar, tipo, batom vermelho e é uma noite que, cara, eu não quero me incomodar, sabe? Tipo, esse aqui, ó, é um batom da vida. Um doce. Daquele Maybelline... Ah, sim. Super Stay My Tink. Essa cor é o 365, é o vermelho que eu amo em mim. E ele dura, assim, né? Olha, pra sair só com reza. Agora eu tô passando o marrom aqui por cima. Sabe que antes eu tinha mania de esfumar até aqui dentro, né? Mas ficava horrível. Aí agora eu sempre esfumo aqui, ó, até aqui onde eu tô subindo o seu olho. Que eu acho que eu fico uma bonita. Que eu fico uma bonita. Eu gosto, acho que meu olho fica maior. E outra coisa, né, gente? Tá chovendo em São Paulo. A gente tem que ficar pronta cedo porque vai demorar de 40 minutos a uma hora pra eu chegar. Meu Deus. Ai. Muito tempo. É, muito tempo. A gente não tá acostumado com isso. Porque lá em Pelotas, quando demora pra chegar num lugar, demora no máximo meia hora. Não. Na minha cidade, cinco minutos. Cara, em Pelotas, assim, geralmente demora no máximo 20 minutos. Só que se tá muito trânsito, chuva aí pode chegar a demorar meia hora. Mas no máximo. No máximo. Gurias, eu vou usar esse gloss da Nars, que chama Lover to Lover. Ele é muito bonitinho. Só da boca antes. Fato. Por quê? Porque a renda é muito curta pra passar do botão depois. É, eu acho que tu tem toda a razão. Porque a gente fica mais mal bonita de bota. Eu geralmente passo antes quando eu tô convicta de que eu quero botar botão vermelho. Pra não exagerar no olho, senão eu me sinto muito falhada. Hum, sim. Vai, eu me odeio com a boca... Sem nada? Sem nada. E tipo, pra vídeo, aquilo me incomodava muito quando eu ia editar, sabe? Aham. E aí eu comecei a fazer o batom antes e eu comecei a perceber que o batom antes é muito mais fácil. Agiliza todo o processo. Então pronto. Porque justamente a gente faz menos coisa, né? Depois, quando o olho tá pronto. Ó, a boca. Vamos de nudes. E aí, minha linda? E aí, minha linda? Tô aqui, ó, raciocinando, fazendo conta. Vou usar esse troço aqui. E eu vou usar essa sombra líquida da índice. Índice top. Vamos ver se tá boa. Ah, eu vou dar uma seladinha. Quando eu vou usar só sombra líquida, guria, sem ser sombra de pó, a gente sela, viu? Inclusive, meu curso de automaquiagem está ainda na Black, estendi a Black Friday, viu? Ah, maravilhosa. 58 reais. Maravilhosa. Tá pra ti? Mais de 20 aulas de automaquiagem. Tu vai aprender teu subtom de pele. Maravilhosa. Cineia do gatinho, como aplicar cílios puxiços, maquiagens virais do TikTok, maquiagens mais neutras. Nossa, meu Deus, é muita coisa. É muita aula, né? É muita aula. Pra 58 reais. 58 reais. Mais barato que um produtinho. 8 vezes de 8 e alguma coisinha, ou seja, nem vai sentir falta o teu cartãozinho, esses 8 pila. Então, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Pra vocês. Daí, eu vou usar o iGloss, como já te falei. Esse produto aqui eu nunca usei, na verdade, mas eu tô olhando pra ele meio fixamente. Olha que bonito. Nossa, lindo. Ah, sei lá. Nossa, fazia séculos que eu não ouvia falar dentro desse top. Nossa, tá lindo isso aí? Vou botar só pra dar um brilhinho. Vou dar uma esfumada, nem que tá aparecendo. Eu não me lembro como é que eu uso essa sombra aqui, tá? Tá. Porque eu lembro que ela não funcionava de qualquer jeito, mas que jeito que ela funcionava também não me lembro. Tu não usa nem... Ah, lembrei. Eu acho que tem que arrastar. É, tem que arrastar. Faz sentido. Tem que arrastar. Tomara que eu não suje toda a minha cara. Ora, hein, junto com ele. Não, mas se o rostinho tá bem selado... Ah, mas aí eu também não sei se tá bem selado. Ai, que bonitinha ela naquilo, gente. Passando essa vergonha no saldo. Ai, eu vou usar! Pode usar. Pode usar. Tem que arrastar, viu? Pra ele fixar. Ele vai dar uma caidinha, mas arrasta. Mas daí eu tiro o excesso na mão e... Eu não sei, talvez. Acho que é uma boa ideia. Ah, mas três. Nem lembro quando é que foi que eu comprei isso aqui. Mas eu lembro que eu olhei pra isso e falei, meu bem. É, eu preciso disso. Exatamente. Isso que eu nem sou a pessoa, assim, do... Opa, perdão. Nem sou a pessoa do Split. Bom, gente. Bonito. Mas é bonito. E é na... Acho que tava numa promoção quando eu comprei. Nossa, eu peguei demais. Vou devolver. Precisava de um pouco. Vai lá contaminar o produto? Aham. Não, tô com a mão bem lavadinha. Ai, brilha. Realmente brilha. Realmente favorece. Esse preto dessa paleta aqui tá parecendo assim... Tá parecendo assim... Preto. Já usou? Não. Mas eu vou usar, acho. Eu não sei, mas... Viu, gente? Eu gosto da Cacá porque ela é humilde. Ela disse que não mandava bem na maquiagem. E tá mandando muito. Tô fazendo o que posso. E pode. E pode bastante. Não, mas assim, ó. Eu não me maquiava, assim, nessa intensidade. Eu acho que desde o Ano Novo. Acho que... Nem no meu aniversário. No meu aniversário eu fiz um delineado só. Tá entendendo? Vamos ver. Eu vou testar esse troço aqui. O preto. Na mão. Ai, é bom que ele não cai. Bom. Acho bom. Tu tem algum pincel que tu usa preto? Porque é bom. É com o toquinho. É, mas é exatamente. Exatamente. É isso que precisamos. Que eu quero só botar um pouquinho. Que eu tinha pensado pra dar uma olhada, mas acho que eu não vou. Eu tô usando, gurias. O blush tá só no... Só pra dar um esfumado. Porque no fim, eu não ia fazer nada no olho, né? Tá pra ti? Tu ia fazer... Tá pra ti? Eu ia só colocar um... Um cílio. Então. Uma ideia te inspirou? É, eu copiei tudo. Olha. Olha, eu tô me sentindo assim. E se eu fosse tudo, eu botava o vlog também pra dar um takezinho. Botar o quê? O vlog. Ah, vou botar. Vou botar. O vlog mais conhecido como o meu serrano comigo. Isso. Que bom esse pincel. Florenza. Ele é tudo, amiga. Tudo. Eu não conheço essa marca. Ai, que ofensa. Vocês estão percebendo que ela agora me segue, né? Eu te sigo no Instagram. Primeiro, ela me pergunta por quê. E eu faço batom antes. Primeiro de tudo. Amiga, eu te sigo no Instagram. No YouTube, realmente, não. Não precisa assistir. É risco de se viciar. Ah, meu Deus. Tá. Vou começar a assistir. Eu gosto mesmo. Jesus. Ai, ai. Eu vou colocar uns cílios aqui. Saudade de botar cílios. Nunca mais botei. Desde que eu tenho extensão. Isso é uma coisa. Eu comecei a maquiar muito menos desde que eu tenho extensão. Eu nunca botei extensão. Mas... Ah, mas é porque quem maquia sempre não dá. É, não tem como. Não tem como. Exatamente por isso. Eu boto, eu uso, porque isso facilita mil vezes a minha vida. É, porque eu não crio conteúdo de maquiagem. Ou, tipo, faço poucas coisas de maquiagem, né? Então, isso facilita. Me arrumo muito mais rápido. Porque rima é aquela coisa. Passa, passa, passa. Exatamente. E depois, o pior. Tira, tira, tira. Com cleanse em hora. Ai, ficou bonito esse filmado. E sai daqui, vai roubar meu canal. É só isso que eu sei pra fazer. Sai daqui. Eu vim pra trazer isso e essa maquiagem, o que eu vou estar sabendo fazer? Antigamente, eu sabia. Eu fazia cut-crise. Eu fazia cut-crise. Eu me esforçava. Mas daí, a vida passa. E aí, a gente vai tendo outros interesses, entendeu? E aí, não faço mais quase maquiagem. Mas, realmente. Conta pra elas o que tu tá me ensinando. Que tá me dando mil dicas já, hoje. Vlog. Ah, sim. Ela tá falando que vocês pedem vlog pra ela. E eu tô incentivando ela a fazer. Ela acha que é muito difícil, mas eu estou dando dicas. Que não é tão difícil. E assim, vlog, realmente. Quem não tem o costume de fazer, tipo assim, acha que é um bicho de sete cabeças. E não é. Só que, tipo, tu tem que criar o costume, entendeu? Tu vai aprendendo as coisas, aos poucos. Eu também não tinha o costume de fazer antes. E daí, eu aprendi. Aos poucos. Pois é. Que dúvida que eu vou lá pegar. Eu vou aplicar bastante máscara. A Scandal da O Boticário. Gente, eu não tô servindo muito nessas maquiagens de festas. Porque é realmente isso que eu gosto muito de usar. Se fosse uma formatura. Ano passado, onde tu tava, amiga? Nossa, o ano passado, eu tava com um gloss rosa na boca. Bem contornadinho. Ai, não me lembro. Cílios. Botei brilho também. Delineador. Ai, é a maquiagem que eu amo, assim. Eu adoro o olho claro com cílios bonito. O olho, no caso, a sombra clara, né? Então, tu tá sempre muito, muito, muito maquiada. Tu fica bem, sabe? Muito maquiada. Às vezes, eu não me gosto tão maquiada assim, sabe? Tipo, com o olho muito escuro. Tu fica bonita. Mas é difícil sair assim. Até porque, né? Não sai muito, mas... Ah, olha o que eu ganhei. Eu botei na coisa. Minha tia veio, não sei de onde, da Tailândia. Ai, chega. Comprou isso no... Comprou isso. Simplesmente o... No outro shopping. O batom. Isso é um batom ou só um gloss. Acho que esse é o batom. É. Ai, que bonita essa cor, né? Linda. Mas eu tenho aquela gente meio gloss, eu acho. Será? É, ó. Tá vendo? Fica meio doce. Nossa, eu não conheço esse produto. Bonito. Bonito? Nossa, eu gostei dessa cor. Minha tia arrasou. Minha tia arrasou. Eu achei que eu tinha trazido um rímel. Gente, assim, ó. Quando eu fiz essa mala, eu realmente... Ela tava pensando em mim. Eu tava com o cabezinho em outro lugar, eu só não sei bem aonde. Só não sei bem aonde. Tá fazendo rímel, tá? Depois tu me empresta. Eu acho que eu vou dar uma... Um chablauzinho mais na minha sobrancelha. Porque eu me maquiei a furo. É que também essa luz, ela deixa a nossa cara mais clara, né? Sim. Me empadrecito. Ai, eu adorei. Essa sombra. Tá gatíssima. Deixa eu ir embora. Não passa. Amiga, tu faz, às vezes, a sobrancelha que ela sopa o brows? Faço. Faço eu mesmo, né? Quer dizer, eu já vi tu fazendo, mas, tipo assim... Na... Tu não faz muito, né? Na moça da sobrancelha, não. Como você não usa a sobrancelha? Na designer. Eu faço sozinha em casa. Mas, tipo, maquiagem, né? Mas nas tuas maquiagens, tu não usa muito ela, né? Nossa. É, depende. É bem mesclado. Eu adoro ela assim também. Mas eu acho bonito pra cima. Então, depende. Só que outra coisa que eu acho lindo... Teve uma época que eu tava inspirada e fazia, mas dá muito trabalho, né? Dá. Ai, gruda, gruda, gruda pra cima e às vezes vira uma meleca. E tu faz antes ou depois da base? Antes. Pois então, todo mundo faz antes. Aí, quando eu faço antes, aí eu estrago toda ela. Se eu passo a base. Ah, sim. Aí tem que passar a base com calma. Tem que tirar o excesso do produto na lateral. Porque a base craquela, onde tá o sabonete. É, eu sou bruta. Ah, sim. Vou fazer uma coisa que não deve se fazer, que é passar um pouco de rima na extensão. Hum... Alguém paga teus boletos aqui? Acho que não. E aí, quando eu tenho um evento importante e a minha extensão não tá 100%, eu faço isso. A moça me xinga? Me xinga? Deveria? Não deveria. Mas acontece. Só que assim, ó. Eu não sei que botão eu vou botar. Eu preciso botar roupa depois de círculo. Hum... Hum... Então, só no vlog dela mesmo, gurias. Não, gente. Eu vou botar roupa aqui? Vamos. Então. Então... Ih, meu cílio não tá secando. Não tá colando. E agora? Agora a gente reza um pouquinho. E tenta de novo. Nossa, eu realmente fiquei gata. Vou passar esse troço aqui, que eu acho que deu. Quer dizer, falta o batom, mas eu vou botar o batom depois. Bt fix. Tá bom. Isso aqui tem gelinho bom. Falei, falei, falei. Fiquei perguntando isso aqui tudo. Mas também, né? Me corri. Tava nervosa. Tava me sentindo pressionada. Gostou? Eu amei. Gostou? Tô super lindo. Que bom que tu gostou. Agora tá. Então eu boto a roupa... Isso. E venho. Isso. Preciso lavar minhas mãos também. Cacá está simplesmente desmaiada. Gurias, já coloquei a roupa. Agora, eu vou... Colocamos. Mostra de pertinho a make. Bem clarinha. Que delícia. Que lindas. E aí, vamos virar aqui. Ai, o brinco de... Nossa, eu esqueci de cortar. Qual? É o brinco barro. Temos esse que eu usei na festa da Letícia. Que eu usei há pouco. Maravilhoso. E aí tem esse. Mas eu chamei 15 anos. Tipo, não sei. Eu gosto mais desse. Desse aqui? Até porque ele... O coisa de atrás, ele é escuro. Ele é rádio escuro, né? E combina mais com o preto da roupa, eu acho. Hora dá mais. Pois é. Esse aqui eu achei meio sem... Eu gosto, mas achei meio noiva. Meio 15 anos. Vamos ali. Ali onde? Aqui. Ah, tu nem viu se não tava me bagunça? Ah! Tudo bem. Ai, não botei o sapato. Ai, nem eu. Tá, mas estamos assim, ó. Tcharaná. Estamos. Estou de bode. Calça reta de alfazaria. O meu é um cropped, mas virou um... Macacão. Macacão. E o blazerzinho branco, eu gostei. Caralhão. Achei que ficou o blazer compridinho, deu uma quebradinha no cilílio. Eu vou te falar que eu gosto mais sem o blazer. Ah, mas eu não. Daí eu não segura. Daí eu não segura, ó. E aí, tá? Deixa eu contar. Deixa eu contar. Eu vou botar esse escarpu aqui, a marra, dourado. Que aí vai ficar bem preto e dourado. Vai ficar diferente. Não quis botar um salto preto. E vou botar essa luz aqui, pra ter mais uma informação. Gente, tô cega. Eu olhei pra luz em algum momento, tô cega. Mas é isso. É isso. Eu meio que desisti do batom vermelho, porque já vai ter bastante informação. Mas eu acho que eu vou botar aquele da Kylie. Ah, é lindo aquele da Kylie. E eu vou botar essa sandália aqui, gurias. Não sei como é que vai ficar. Eu não provei nada. Simplesmente. Ai, vai ficar horrível, porque ela é de tiras. Eu não tô nem aí. Que fique feio. Mas a gente vai ter que usar o que tem, né? Aham. E as minhas gatinhas destruíram a pena ainda. Bã. Mas tá, tudo bem. Ainda bem que tinha duas em cada. Não bastava ter uma, a pena. Eu tinha duas. Sim, mas óbvio, tem as duas pontas. Sim, mas em cada duas pontas, em cada tem duas, entendeu? Sim. Ah, entendi. E tem duas aqui, tem duas. Entendi. Elas tiraram uma. Ah, entendi. Aqui, ó. Vai ficar aqui. Ai, não dá pra ver. Dá pra ver, Manitinha? Dá pra ver. Tá dando pra ver. Ai, que linda. Gente, não tem o que fazer. Porque... Só se a gente for no shopping. Não, mas tá linda. Eu gosto. Então tá. Beijo. Depois vocês vão lá no vídeo da Kaká. Ver o Arrume-se com o milho dela. Deixa eu procurar pro Kaká, não é isso que vocês me encontram. Um beijo. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Ou amanhã começa o Tatá Todo Dia Útil, viu? Te espero. Beijo.